Sr. Pedro, os seus ex-colegas lhe descreveram como uma pessoa tímida e antissocial, incapaz de fazer amizades. O senhor concorda com isso? Pessoal, vou desconectar aqui. Quinta-feira eu volto, tá? O João me falou de um cara que tá te copiando com a coisa das fitas. Como assim? Tinha pouca gente te assistindo hoje, tem tido cada vez menos. Garoto Leão? Pura e 25? Também. Começou a te pintar depois de ver um show meu? Essa é uma marca minha. Não te pinta mais se não for comigo. E tu? Qual é a tua história? Me promete uma coisa. Tu vai sair todos os dias. Nem que seja pra caminhar. Pedro, relaxa aí. Vamos aí, cara. A companhia dá oi. Como é que tá? Vai voltar pra faculdade? É muito importante deixar claro pra juíza que tu tá arrependido da agressão. E se eu tivesse me matado por causa das perseguições dele? Ele estaria aqui? Eu sei quem tu é. Eu lidei com gente assim a vida toda. Tem uma coisa no jeito que te olho. Achei que não tinha isso. Se fosse acabar. Não acaba. Nunca. Tu consegue ver o teu futuro? Tô tentando não pensar nisso. É só aproveitar a noite de hoje.